Música Senac Hill Fashion Business é o inverno de 2011 e a gente começa a trazer o desfile da Mary Zayde Entra Mary comigo aqui, tudo bem Mary? Tudo bem, que ótimo você estar aqui Ah, deu um instante dentro da tua coleção e eu queria saber qual foi teu ponto de partida e o que tu fez para criar esta estação? Olha, nós pegamos um pouco da tendência dos anos 60, mas com uma pegada rock e o luxo minimalista dos anos 90 usando texturas bem diferentes, o aspecto de crocodilo mais em tecido, o matelassé prensado e não aquele matelassé que as pessoas estão acostumadas a ver a mistura também dos paetês com o brilho e o fosco e o chamuá então eu acho que foi assim, uma coleção onde os tecidos foram muitíssimo importantes Mary passa pra cá, vamos pegar alguma coisa aqui Mary pra ele ver, por exemplo aqui as oncinhas o tecido é aqui Mary? Não, esse daqui é um tule, é um tule com a estampa de bicho, o bicho é muito forte, é uma tendência forte vários tipos de bicho, pode ser a zebra, pode ser o piton Olha que diferente, também pode ser uma cobra? Não, isso não é uma cobra, isso é um tecido que tem bastante tecnologia que dá esse aspecto enrugado E não é longe até a emoção, não é? Exatamente, e é bastante leve, inclusive Mas vamos trapastar ela então, assistir Mary Zayde, é o inverno de 2011, direto do Rio de Janeiro, Marina da Glória Obrigado Mary Zayde Obrigada a você, maior prazer Obrigada 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.